Eu fui vendido por baixo valor aos mercadores E como escravo meu ser ficou Longe de meu Deus minha alma chorou Na inocência que acusou meus inimigos E como José na prisão me dançou Longe de meu Deus e longe do meu Senhor A exaltação O aneio do governante Deus dará nas minhas mãos A exaltação Todos os teus inimigos Desfrutarão da sua benção Sei que o teu plano é me exaltar, Senhor Diante de todos Sei que o teu nome vou glorificar No tempo certo vem me confirmar Mesmo estando ferido, Senhor Serei teu filho Mesmo estando no cálcer e da dor Serei teu filho Que tanto te ama, Senhor A exaltação A exaltação Todos os teus inimigos Desfrutarão da tua benção A exaltação A exaltação A exaltação Todos os teus inimigos Todos os teus inimigos Desfrutarão da sua benção A exaltação 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 A exaltação